Pode falar. Agora tocou mais logo, né? Chegou a Correira, na vitória. Os 49 minutos conseguiu até porque ele fez o gol. Na vitória aqui. Fala logo, me explica que foi isso aí. Boa noite, boa noite. Primeiramente quero agradecer a todo mundo na minha família. Eu fico muito emocionado, entendeu? Muito logo o jogo poder marcar esse gol. Muito importante pra nossa equipe, né? Já que estava perdendo, estava o Mano de 1 a 0, conseguiu empatar. E o jogo não acabou ainda não. O tempo está aí e vamos estar aí pra essa vitória.